Música 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 Agora você pega do touro, quatro cabras para pegar o touro Pegar de novo o bicho? É, quatro cabras para pegar do touro Vai lá, quatro cabras está no currar aqui Tudo está forte, viu? Tudo está forte O sol está forte, mas vem com quatro cabras Música Música Ei, ei, sai daí Vixe Maria Se deixar ganhar a velocidade vai pular, rapaz Vai pular Vixe Maria Vixe Maria Vixe Maria Vocês ajudam o homem, vocês Música Música Vixe E aí Cim Munista Vão Vamos pegar o touro Bora entra outra aí Ainda não é bizero não menino Entmbreza não, vai Vamos na dobrença para cá Pedra ali, ent scare de quem Porra Vai, vai rocha Vai aí Fora, fora, fora Toda é perigoso Toda é perigoso Fico Ei Não vai mais É só dando fora, só dando fora Pega a mão no reino Só deixar que o todo está forte O todo está forte O todo está forte O todo está forte O todo é forte Foda Foda Chega rapaz Mas sabe se do gol do vaso Quem vai pegar o gol? Pega não machu Vai para o campeão Calma Arrita ele aqui Vai para o campeão Vai para o campeão Ai meu Jesus Ai meu Deus Foda 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 Segura Segura o touro Foda 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 Seu negócio aí... Segura, Analdo! Segura, Analdo! Vacila, não! Segura, Analdo! Segura, Analdo! Rapaz, como é que porra? Estou mirando em mim aqui! Deixa ele por um lado, deixa ele arracar as caças aqui! Lado, quer ir para a serra no boi? Hã? Quer ir para a serra nele? Quer uma sela, Analdo? Quer uma sela, Analdo? Quer uma sela, Analdo? Cuidado na cara, Analdo! Cuidado na cara! Eu queria ver a cara desse boi, que é dano meu! Foi, não dá não! Foi, cansou ou foi? Foi, cansou ou foi? Cansou ou foi? Pera aí, consegue? Eu vou descer pelo... Ah, meu Jesus! É doido! Tô de barriga! Pera aí! Quando descer... Isso é doido! É doido! Fui, fiz mano! Não! Pera aí! Isso é duido! A Da... Fui, fiz mano! Fui, fiz mano! Fui, fiz mano! Ah, Fui, fiz mano! Fui, fiz mano! Fui, fiz mano! é ube doido, ei tem coragem ei ube tem coragem pega porque tem coragem chega para cá vocês dois, olha a entrevista tem coragem de coragem rapaz vocês representaram muito bem aqui a vaqueirama aqui do nordeste aqui do sertão Naldo Negri Cissa aqui surpreenderam aqui fazendo uma festa com os meninos aqui né e aí Naldo o negócio é bruto né Naldo rapaz tem que ter coragem e destreza viu hoje até os bizarros oi valeu valeu, parabéns mesmo aí parabéns aí não muito bom é isso aí